O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Esta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para mim dá perdão Eu me alegro da cruz Ela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a morrer Até morrer eu a vou proclamar Eu aqui com Jesus Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me levar e sofrer E com Ele no lar Uma parte da glória de Deus Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar